E se gosta de música, como também tivemos nesta nossa conversa, não saia do seu lugar. Ana Ventura traz consigo Malu Magalhães, não sei se se recorda que já esteve também connosco aqui a atuar, para uma viagem deliciosa, pela agradável mistura de sol e pop. E uma simpatia contra as gentes, com ares de banda do mar. Olá meninas, bom ano! Bom ano, Ana Rita. Tudo bem? Tudo bem. Bem dispostas? Sim. Eu acho que é impossível não se estar bem disposto, sobretudo quando se vai falar da banda do mar e quando se vai falar da Malu. Malu, estás loirinha? De uma vez estavas com o cabelo escuro. É, eu estou passando... Quando você esteve atuando aqui, você estava com o cabelo mais escuro. Eu estava. É porque eu estava um pouco... Uma renovada. É, eu achei que estava há anos já daquele jeito, aí eu dei uma... Não tinha nada para fazer e mudei o cabelo. Malu, quando se vai ao loiro, depois não se volta mais atrás. Mas se volta mais atrás. O que é que estarás a dizer? Eu nunca mais voltei à minha cor natural, não. Olha meninas, mais do que penteados e cores de cabelo, o que é certo é que estamos aqui, trouxeste-nos a nossa querida Malu, Ana, para descobrirmos esta banda do mar, que tem todas as cores, mais de color, tem várias cores do arco-íris, é assim uma mistura tão saudável e boa de música pop, mas com esta remexida, não podias perder esta oportunidade de trazer aqui a Malu para falarmos sobre isto, não é? Não. Em início de ano, começamos logo o M de música. E começamos em bom e começamos em bem. Claro. Há uma razão para estarmos a falar da banda do mar agora, neste momento. Não é que o álbum já saiu há um pouco mais de três meses, há cerca de três meses, mas a verdade é que é agora, no final do mês de janeiro, que a banda do mar chega aos palcos nacionais e não há melhor razão do que essa para falarmos. Isto que nós, de alguma forma, podíamos arrumar assim, de forma muito rapidamente, dizendo que é um supergrupo, que junta dois dos grandes nomes da música atual brasileira com um grande nome da música atual portuguesa, mas dizer isso, sabes, Ana, fica tão redutor. É muito pouco. É muito redutor. Malu, conta-me tudo. Quando estiveste cá, estavas com o teu próprio álbum e foi tão agradável ter-te connosco, até porque és fã de Portugal, não é? Estás claro. E o que é certo é que, de repente, nesta mistura boa de música, de amizades, encaras a música com muita paixão, mas também com um encontro quase humano, não é? Entre as pessoas, com o Marcelo, desta vez também com o Fred dos Orelha Negra, para quem, obviamente, o conhece, que ele está em mil e um projetos, não é? O que é certo é que esta reunião de vocês os três é mágica e dá este colorido musical muito bonito. Como é que isto apareceu? Estavam os três a conversar, vamos fazer uma banda, a banda do mar. E o senhor que foi bem assim, foi bem natural. O Marcelo é amigo, que é meu marido, é amigo do Fred há muitos anos já. E desde que eu conheci o Marcelo, ele já era amigo do Fred há muitos anos. Sim, já faz parte da família. Então, inclusive, a nossa mudança para Portugal teve muito a ver com essa amizade, por a gente ter bons amigos aqui, e a gente gostar muito do país, a gente veio para cá. E numa dessas conversas, assim, almoçando ou jantando, alguma coisa assim, putz, a gente teve que ter uma banda, né? É, total, pode crer. Aí a gente ficou pensando, pensando, pensando. Aí, às vezes, a gente deu certo de fazer, né? Que bom, e deu certo mesmo, né? Pois é, e acabou sendo super bem recebido, graças a Deus. A gente está muito orgulhoso. Lá no Brasil, os shows foram ótimos, é? Sim, correu muito bem. Quando eles têm vazões de palco e tudo, não é? É, sério! Conta-me tudo. Como é que tu definirias, para quem está a ouvir pela primeira vez, vocês estão, obviamente, muito curiosos, têm que ter mesmo este álbum convosco e assistir aos concertos. O que é que tu poderias dizer sobre esta sonoridade? É também muito da Malu Magalhães, daquilo que conhecemos de ti? Ou é também já um, lá está, um reflexo desta garra também dos outros músicos que te acompanham? É um pouquinho de tudo, assim. Acho que tem bastante de mim, por ter muitas composições minhas, e por ter a minha presença também como instrumentista, né? Mais na guitarra e no violão. E, mais ou menos, é uma mistura, porque tem a presença do Fred e do Marcelo muito intensa, né? Eles estão muito presentes, não no momento da composição, mas muito no momento da construção da música, né? Fazendo os arranjos no estúdio, palpitando também, olha, está faltando um refrão, está faltando um verso aqui. E isso muda completamente, depois do resultado final, obviamente. Nós estamos a ver-te e a ouvir-vos neste vídeo tão especial, não é, né? Acaba por existir aqui, tem uma marca, uma marca já, não é? Da Malu e destes álbuns e trabalhos que eles apresentam. Uma das coisas que eu acho mais deliciosas nesta Banda do Mar é que... Olha o Fred, até o Fred. Porque é uma das coisas em relação a este disco também e às canções que este trio mostrou, é que são canções muito simples e a mostrar que é precisamente na simplicidade que reside toda a magia. Numa das entrevistas que eu li, em que eles falavam destas canções precisamente, diziam que numa dessas conversas em que eles começaram, ah, vamos fazer uma banda, veio precisamente que as melhores canções são aquelas em que tu já estás à espera e agradavelmente ficas quase surpreendida por saberes qual é a nota que vem a seguir, qual é o acorde que vem a seguir, a palavra que vem de seguida. É, há esta doçura. E é muito natural e é isso que acontece aqui na Banda do Mar também. É uma fluidez muito bonita e sobretudo muito forte, mas sendo assim tão forte e tão bonito, lá está a conta-nos como é que foi esta invasão de palco. É isso que nós vamos ter nestes concertos. Já estamos a manifestar que não somos diferentes de brasileiros. Aqui queremos invasões de palco também. Eu acho muito digno. Eu acho que fica aí o recado para o público, se quiser invadir o palco. Estão à vontade, não é? É, não, com certeza. A Banda do Mar é totalmente agregadora e, sabe, e alegre, né? Exatamente. E o pessoal lá no Brasil é bem caloroso, né? Não que aqui não seja, porque aqui também tem muita demonstração de carinho, de uma maneira, às vezes, diferente. Mas lá no Brasil o pessoal é muito, né, muito intenso e... Isso é tão bom. Isso invadir o palco e pronto. E se quiser, vai e faz, claro que sim. Aí essa situação foi uma situação que calhou da grade do público, está muito baixa. Então aí pularam muitas pessoas, aí ficou realmente, esse show ficou um pouco marcado. A gente tiveram 17 ou 18 invasões e a gente não conseguia tocar, porque a grade era baixa. Que engraçado. É isso, as pessoas pulavam. O que é que fazia? Eu pulava e ficava lá, avassalada. A maioria ia abraçar a gente. Eu ia lá, estava a passear e eu ia lá. Só que é super desagradável, porque... Eu só queria tocar. Você quer tocar. E não é por isso, mas aí veio o segurança desesperado e fica aquele clima, sabe? O ideal era que ninguém subisse, sabe? Muito obrigado. Que estejam no seu sítio, não é? Não, por exemplo, sobe e dá um beijinho e depois, sei lá, segue, sabe? Sobe, dá um beijinho e desce. O público já está a perceber o recado. É, mas é um recado meio ambíguo, porque a gente gosta quando sobe no palco, porque dá aquela emoção no show, você fala, pode crer, o show está quente, a pessoa está em cima do palco, mas ao mesmo tempo a gente fica sem saber o que fazer, né? Com medo. Mas as pessoas já perceberam? Bom, pode estar bem quando invadirem o palco, cá não posso conter. Eu acho que faz algum sentido, porque é uma amizade tão grande e é aquilo que tu sentes, precisamente, na junção destas três personagens, digamos assim, e é quase como se tu quiseses também fazer um pouco parte dessa amizade. Dessa festa, dessa família. Uma coisa que eu li da Malu falar também, que eu achei deliciosa, era que esta amizade que eu nos três iria sempre dar algum resultado. Se eles não fossem músicos, seriam outra coisa qualquer, e fariam outra coisa juntos. E o Ateli, que ela falou, podia ser a padaria do mar, se eles não... Claro, a padaria do mar. Eu tenho certeza de provar os processos, não havia problema nenhum. Pão de queijo, não é? O que fosse, o que interessa é que as pessoas se unam naquilo que são apaixonadas, e depois é este resultado fabuloso. Portanto, também é... Também continuas a ser uma grande inspiração por isso. Um grande beijinho também para os restantes elementos da banda do mar. Temos então estes dois concertos de referir. Teatro Estivoli. Teatro Estivoli, aqui em Lisboa, agora 27 e 28 de janeiro, ambas datas esgotadas, já. O que prova que não é só o público brasileiro que estava diante da música da banda do mar, mas eles arrancam agora em janeiro, em Lisboa, mas vão passar pelo país inteiro. Vão passar por Guimarães, Braga, Ilha, Faro, Ponta Delgada, às vezes as pessoas ficam um pouco esquecidas também. Faro, Beja, portanto, entre Fevereiro e Maio podem contar com a banda do mar por todo o lado. Podem sim. Exatamente. Fica a promessa, Malu, fica a provocação agora de regressares aqui ao nosso palco, do nosso mar. Ah, mas eu com certeza... Com a banda do mar. Mas regressarei com certeza. Pode ser? Com certeza. Está confirmado? Ok. Muito bem, olha, um grande beijinho para ti. Muito bem, Ana, muito obrigada. Vai ser um grande ano. Muitos parabéns também pelo meu projeto. Beijos. O próximo concerto, então, é já no próximo dia também, 27 de janeiro, no Teatro Festival em Lisboa, mas infelizmente já está esgotado, como a Ana nos dizia. Mas de certo que oportunidades também não vão faltar. Eles vão estar um pouco por todo o lado, como reparou. Mas o que não vai mesmo querer perder é a nossa segunda parte do programa. Daqui a pouco estaremos de regresso e com tudo aquilo que procura para ser ainda mais feliz. Feliz quando consigo depois, daqui a pouco, depois deste curtinho de intervalo. Até já.